O repórter, para sempre Ayrton. As vitórias, a determinação e a intimidade do maior piloto de todos os tempos. Galvão Bueno lembra as melhores histórias do tricampeão de Fórmula 1. E com imagens inéditas, o repórter Pedro Vial conta os últimos dias do maior herói brasileiro. A despedida emocionada dos fãs e o exemplo dos garotos do CAC, esperança de novos campeões. Globo Repórter, nesta sexta, depois de Fera Ferida.